Música Enforca-te, não fazes falta a ninguém Estás morto, ainda é um corte, corre para o além Assim não há quem te apanhe de massacro Faço teu funeral imenso, sou um padre Brindamos com teu sangue no cálice à vitória Tu és como o Drácula, ficaste para a história Hoje faço fudu com tudo o que é cortante Em que hotel a miúda pareça em qualquer instante Até nos teus sonhos, chama-me de Freddy Ficas sem rascos, apareces com uma meta Sempre em vindo ao nosso inferno Não queres rimas quentes, queima o teu caterno Esta noite tu vais dormir numa campa Dança na tua tumba enquanto a teu beijo canta E o chucky pronto, a matar indecentes Se passemos de marioneta, sacamos-te os meus identes Hoje a terra abre a frente, hoje o mundo treme Torrou-nos arredores, vamos ver o que consegue Sobreviver ao ataque, com facas, forcas e flechas Sacamos-te de cara como um massacre no Texas Hoje a terra abre a frente, hoje o mundo treme Torrou-nos arredores, vamos ver o que consegue Sobreviver ao ataque, com facas, forcas e flechas Sacamos-te de cara como um massacre no Texas Na hora de acordar, porra é puto, tranca a mão Ressuscito, vou-te matar só ao longo deste som A minha me levanta-se o sarco, afagandas com muita garganta Boia, arranca-me, tu lhe sofre Mas tu vais e voltas, és a minha vez Na cama, dás-te mais voltas que o Project Blair Witch Sexta-feira 13, chama-me de Jason Faço sentir o peso, vou-te com o Merlin Mason Hey son, dou-te a pá, cava à cova Já que só te enterras, risco de uma forma nova Aqui comes moto ao serra Isto é sede de vitória e não estou a ser sarcástico Para sentir o sabor da glória, vou beber o suco gástrico Acompanhado do teu brain Tua dama de quatro é fantástico, tá-me a deixar anseim Cada animal, cannibal, como Hannibal Para ti sou tribal, tu estás morto e o teu corpo está no meu quintal Hoje a terra abre-se e eu estou chumando um trem Derrubo nos arredores vamos ver quem consegue Sobreviver ao ataque com facas, forcas e flechas Seca-me de tacar como um massacre no Texas Hoje a terra abre-se e eu estou chumando um trem Derrubo nos arredores vamos ver quem consegue Sobreviver ao ataque com facas, forcas e flechas Seca-me de tacar como um massacre no Texas Hoje a terra abre-se e eu estou chumando um trem Derrubo nos arredores vamos ver quem consegue Sobreviver ao ataque com facas, forcas e flechas Seca-me de tacar como um massacre no Texas Hoje a terra abre feita, estou-se num trem E pulou-nos arredores, vamos ver quem consegue Sobreviver ao ataque com facas, forcas e flechas Seca-me de esta cara como um massacre no Texas Facas, facas, forcas e flechas Facas, facas, forcas e flechas Sociedade está em baixo, está em baixo